BR Maus divulga novos empregos, confira os cargos. A BR Maus, companhia integrada de shopping center, divulga novos empregos para diversas cidades do Brasil. Podem participar da seleção de candidatos que atendam todos os requisitos exigidos. Acompanhe mais informações e confira os cargos. BR Maus anuncia oportunidades em cidades do Brasil. A BR Maus, fundada no ano de 2006, é líder em administração de shopping centers no Brasil. Presente em todo o país, a companhia possui parceria internacional com a GP Investimentos, tornando-se uma das maiores do segmento. Acompanhe as oportunidades disponíveis e localidades. Vamos ajeitar aqui o microfone. Pronto. Vamos lá. Analista de CRM Curitiba. Auxiliares de performance comercial para Cuiabá. Auxiliares financeiros comerciais para Cuiabá. Auxiliares de Mauro para São Paulo. Estagiário em operações para Cuiabá. Auxiliares logísticos administrativos para todo o Brasil. Assistente de melhoria contínua RPA para o Rio de Janeiro. Estagiário em projetos para São Paulo e atendente de fraudário para Maringá, Paraná. A companhia deixa à disposição aos novos selecionados uma série de proventos que podem incluir assistência médica, auxílio-academia, vale-refeição, vale-transporte, seguros de vida e assistência odontológica. Para ocupar uma das funções oferecidas pela BR Maus, os profissionais interessados devem acessar a página de candidatura em se inscrever no cargo em que atende todos os requisitos mínimos. Então, a BR Maus divulga novos empregos. Confira os cargos e todas as informações abaixo na descrição do vídeo e o link para o site da empresa, o site de participação da empresa BR Maus no comentário fixado. Beleza? Essa é a informação de momento. Peço a todos que se inscrevam no canal e também não se esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Peço também que curtam, que compartilhem e que façam seus comentários na aba de comentários. Exponham lá também as suas dúvidas e as informações que desejam. Uma boa sorte a todos, um forte abraço, até a próxima. Adssumos.